Bom dia para você que se tem no canal Júnior Botafogo, é um prazer estar falando com vocês e a peça que você que não é inscrito, clique no botão de se inscrever, ative as notificações e deixe o like no vídeo que é muito importante. O Botafogo vai receber um dinheiro totalmente inesperado. O Fluminense acertou a venda de Gilberto para o Benfica por 3 milhões. Com isso o Botafogo tem que receber alguma parte desse dinheiro. O Gilberto atuou lá no Botafogo em 2010, em 2015, depois foi para a Fiorentina, voltou no Internacional e tal, voltou e acabou indo para o Fluminense. O Botafogo tem que receber aproximadamente 1,9% e na cotação atual é nada menos de 356 mil. Um dinheiro muito bem-vindo. O Botafogo está nessa crise de salário atrasado e tal, já serve para a gente dar uma remunerada aí na cara para ajustar um pouco as coisas, porque a situação realmente está triste. O Botafogo pôs o fim do basquete, poucos dias, e aí a torcida está triste e revoltada, como eu faço parte disso. Eu realmente, cara, fiquei muito triste com a notícia do futebol, fiz até um desabafo aqui no vídeo. Então o dinheiro será muito bem-vindo para pagar os funcionários, principalmente os funcionários que trabalham lá no Newton Santos e tal, etc. Os que precisam muito mais desse dinheiro, essa grana será muito bem-vindo. Então o Gilberto foi vendido pelo Fluminense ao Benfica do Porto. É provável que a chegada de Salomão Calum seja nessa próxima sexta-feira ou até mesmo no sábado. Bom, formação que o Botafogo vem organizando para fazer essa coletiva. O Botafogo vai fazer uma coletiva entre os torcedores ao vivo e o Salomão Calum na sua apresentação. Eu, sinceramente, acho que foi muito provável que ele chegue na sexta-feira ou até mesmo no sábado. Eu acho que o calor realmente chega, né? Teve alguns problemas burocráticos aí. Então o Botafogo organizando isso vai ser bacana, né? Já para evitar aglomeração lá no aeroporto, o Botafogo cancelou essa opção que era de primeira. Então o Botafogo organiza hoje, então vai ser bacana. Ele está esperando, eu sigo ansioso demais e otimista com a chegada do Cabelo. Eu quero ver o Calum brilhar com a camisa do Botafogo. Eu quero ver o Calum ser um dos melhores jogadores, um dos melhores estrangeiros que está vestindo a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Se você chegar até aqui, like, pegue o like no vídeo. Pode meter o like aí e se inscrever no canal também, que é muito importante, e ativar as notificações. Um abraço a todos, até mais tarde.